Eu aprendi e tô aprendendo a cada dia mais a minha caminhada. Não julgo as pessoas. Nós somos tão ser humanos, cheios de defeito, cheios do ego. Não é só gente rica que quer, que quer orgulhosa, não. Tem pessoas que também não tem nenhum dinheiro e é orgulhosa. Nariz empinado. Pra que isso? A arrogância, o orgulho, a soberba, não leva nada a ninguém nisso. Só leva a sua própria destruição do seu coração. O tempo passa e a amargura vai ficar ali dentro. A sua arrogância, achando que você é melhor do que outros, ninguém é melhor do que ninguém, só Deus. Quai, seu app de vídeos curtos.